A gente dá um momento, começa a fazer isso novo Eu faço minha parte, prometo, se você não viu os outros A gente tá brigando à toa, então vamos ficar de boa Por favor, por nosso amor Eu não tô aguentando mais Viver assim é tão ruim Você também não tá em paz sem mim Esquece tudo que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra, o nosso amor quer paz Esquece tudo que aconteceu Porque a gente se ama demais Não vê que a vida ainda tem planos pra você e eu Se a razão que é guerra, o nosso amor quer paz O nosso amor quer paz